Pra Jesus eu vou, vou erguer as mãos e louvar de todo o coração Eu canto ao Senhor, derrame em mim tua graça, inunda-me, servo de ti me faça Pra Jesus eu vou cantar, vou te adorar e dizer o quanto eu te amo Quero viver só para o Senhor, ó Santo Espírito de Deus Salvador Sigo meu destino sempre com Jesus, Ele me dá paz e me mostra a luz Pra Jesus eu vou, vou erguer as mãos e louvar de todo o coração Eu canto ao Senhor, derrame em mim tua graça, inunda-me, servo de ti me faça Eu canto ao Senhor, derrame em mim tua graça, inunda-me, servo de ti me faça